Opa, beleza? Eu sou o Pedro Eu sou o Christopher Esse é o Cerveja para Amadores A gente já tá um pouco alto Para ser educado E nesse vídeo A gente tá aqui, essa cerveja Que ela é extremamente especial, porque Essa cerveja é uma Hapa que eu E meu irmão Moninho Fabricamos aqui Em Teresópolis, aqui é bom dia Ah, opa Nesse mesmo momento Aqui nesta cozinha Aqui nesta cozinha Exatos dois anos atrás Não exatos, mas mais ou menos dois anos atrás Bem perto disso É uma Hapa E ela tá guardada Desde então O Humberto também participou O Humberto esteve aqui na cozinha É, teve participação Lembrando que cerveja não é igual ao vinho É, então a tendência Não é que ela tenha melhorado É que ela tenha piorado Tá, não sabemos se esse será o último vídeo do canal É possível que sim Não sabemos Ó, ainda tem Opa Tem gás Tem gás A internet diz que ela não vai fazer mal De novo Que geladeira é essa, hein Que cerveja é essa Meu Deus do céu Bem A internet diz que ela não vai matar gente Se isso é verdade ou não Só a internet dirá Porque você está vendo isso no Youtube É uma baratação dela O cheiro dela ainda Ainda é perseguida, né É Como diz o nosso amigo Manteu Manteu Piada interna É É uma Hapa Ela foi feita com dry hopping De lúpulo De sei lá qual Que o Manin comprou na Jacuba Não lembro qual que foi Não tem rótulo Não tem rótulo Não tem rótulo É cerveja a raiz É isso aí Né Tipo uma medieval, né Medieval Medieval É isso que eu penso Cara, sabe Eu estava pensando nisso Eu devo ter comentário nisso Quando a gente estava fazendo A gente estava pensando em Ah, tem que ferver a tantos graus Cara Cerveja é feita desde a época do Egito Antigo, maluco Você acha que nem controlava a temperatura dessa porra? Nego deixava o trigo estragar Na porra da Galpão lá com água E via que merda que dava Isso aqui é um parênteses É um pequeno parênteses Um pequeno desabafo A gente fez com controle de temperatura Mais ou menos Mais ou menos A gente tentou A gente foi na piscina A gente resfriou ela no panelão Dentro da piscina Chovendo Tá chovendo Controle de temperatura ambiente É, a Terezópolis chove mesmo É Eu estava sem camisa Pode ter caído pelo de peito De barriga De sovago Pode Teve espirão Espirão de criança Teve espirão Espirão de criança Caiu pelo espirro É, entendeu? Mas é isso A fervura teoricamente mata É O álcool teoricamente mata Exatamente Se a cerveja mata Vamos ver É Tô sentindo tremendo Ou conserta Tá aberto Tá no jogo Cara, eu já paguei Pra beber cerveja Muito pior que essa É Eu digo isso É, isso é verdade É, dá pra sacar aquela Caralho, cerveja de respeito Já tá De respeito Cara, é uma idosa Essa cerveja é uma idosa Envelhecida É wood aged É wood aged Porque ela foi envelhecida Numa estante de madeira Ela dava em cima Da prateleira Dois anos Sem contato com a madeira Cara, se for Ah, mas aí Ah, tudo é Não foram três Não apareceu no Matins Dois anos ou mais Eu não lembro Porque a gente tá Dezenovem pra vinte, né? É, foi de dezessete pra dezoito Mas você não bebeu amnese ainda, né? Não, eu tenho a cerveja de fábrica A cerveja tá velha A cerveja ainda tá boa E isso só comprova o seguinte Cerveja é vida Não era isso que eu ia falar, não Tá bom, é melhor do que eu ia falar Que pra ficar vivo Tem que beber cerveja A cerveja ainda vive Isso aqui não é um vídeo de poema É, droga Enfim Você fez cerveja bebeu Deu ruim Não ficou legal Bebe, velho É isso que eu devo te falar Bebe Tranquilo Bebe Você fez cerveja dois anos atrás Você não lembrava que ela tava guardada Bebe Não, a cerveja tá boa Dá pra morrer não Exatamente Tá me lembrando aquela champs Lembra? Lembra É, cara Eu não sei lá Não sei nem Ela tá com cheiro de azedinho Ela tá com corpo legal Ela tá geladinha Tá carbonatada Tá bem carbonatada Tá coisa linda Bastante E ela totalmente Não sei se dá pra enxergar Acho que dá as bolinhas ali Ela totalmente Não é o colorinho não É aqui embaixo Extremamente natural E Esse tempo todo Sem Isso aqui é artesanal de verdade Essa é artesanal Essa é artesanal raiz Foi feita nessa cozinha aqui A garrafa de número 14 Aqui ó Ah, era 14 De quantas que a gente invasou? 20? 19? Não foi? Acho que a 20 foi aquela que foi meio que o... Foi mais lama do que cerveja É Um pequeno erro E é isso Eu acho que cerveja acima de tudo é isso É camaradagem É Juntar os amigos e beber E Não se preocupar muito com isso não Pois é Vai sair cerveja E vocês vão estar orgulhosos Bom Melhor ainda é tomar essa cerveja É isso aí Valeu Tchau